Esta segunda-feira, dia 3 de fevereiro, é o primeiro dia de aula no Colégio Benedito Cruz, o BENEC. Ansiosos de antes da nova etapa, eles dizem que rever os amigos e fazer novas amizades é o principal objetivo nas primeiras semanas. Mas a meta de todos é estudar muito e passar de ano. Nem dormi, primeiramente. E também fiquei olhando bastante os materiais, fiquei vendo fotos da escola que eu estava com saudade dos alunos e de todo mundo que está aqui na escola, né, desde sempre, que é a professora Salete, Cris, todo mundo que tem aqui. Vai se dedicar bastante esse ano? Vou. Vai tirar nossas boas e conseguir um futuro melhor, né? A coordenadora pedagógica do Colégio, Cleusa Santana, conta que todo primeiro dia de aula é correria, mas que todos estão preparados para o ano letivo de 2020. Os professores estão entusiasmados porque, assim, a missão e a visão da escola é uma filosofia muito bacana, né? A gente pensa no crescimento pessoal e profissional desse aluno. Preparamos, então, com muito amor e carinho todos os projetos desse ano. Eu acredito que será um ano de muito sucesso. Acabamos de receber alunos novos também da educação infantil, né? A escola agora também está com novidade, que nós estamos trabalhando com a creche e isso é bacana. Nós sabemos que hoje, na nossa sociedade, as mães estão no mercado de trabalho. Hoje nós temos também aí no ensino médio um grande número de... considerável de pessoas que foram bem-sucedidas no vestibular. A correria é por conta da organização de alunos e professores. Para a coordenação do colégio, todo o trabalho é recompensado e as expectativas são as melhores. Nós estamos confiantes que vai ser um ano muito bom. Eu vou estar auxiliando na biblioteca. A biblioteca vai ser uma coisa mais participativa na escola. Vamos estar puxando esses alunos para a leitura, né? O pessoal do terceiro também que vai prestar o Enem. Temos base, muitos livros lá, base para o Enem. E a gente espera que dê tudo certo e vai dar certo, né? E é uma escola muito boa. Eu tenho experiência também que eu não sou como colaboradora, mas como mãe na escola. Tenho filhos na escola.